Atenção, o betting começa aqui, Bom Minério foi para a dianteira, tirou vantagem de um corpo e meio, dois joguetes, segundo Zidane de Job, terceiro, Zidane de Job melhora lá por fora e vai brincar e já toma a dianteira, tira meio corpo, corpo inteiro, enquanto Anjo Conquistador coloca-se em terceiro, joguete, quarta, rédea, Dringuido, os cinco primeiros depois, Jambo, Belly, Fanta e New, já vão assim descer na primeira parte da grande curva e a ponta é de Zidane de Job, Zidane de Job tem um corpo e meio, dois, enquanto pelo lado de fora, Anjo Conquistador, ataca Bom Minério, depois joguete, rédea, Dring, Jambo, Belly, Fanta e New, já vão para os seiscentos metros, Zidane de Job na ponta, dois e três, enquanto Anjo Conquistador por fora tomou a segunda, Bom Minério por dentro vai perto em terceiro, em quarto, joguete, depois a rédea, Dring, Jambo, Belly, Fanta e New, quatrocentos metros, sinais, contornam a última curva e já entram pela reta final e continua na primeira colocação, Zidane de Job, enquanto isso pelo lado de fora, Anjo Conquistador e Bom Minério por dentro vão logo depois, Trousaram os quatrocentos metros na juquete, vem pelo lado de fora, Zidane de Job é o ponteiro, enquanto isso Bom Minério carrega lá por dentro, aí rédea, Dring, vem mais por dentro, Zidane de Job na ponta, Anjo Conquistador aperta o cerco, Zidane de Job na ponta, está Zidane de Job, lá do aparelho a dois, briga pela dupla, cruzando a faixa final, foi esse o resultado do sexto par.